E o Paraná colocou mais de 150 mil pessoas em vagas de emprego via agências do trabalhador ao longo de 2023. Os números são do Sistema CINE, do Ministério do Trabalho e Emprego. São quase 30 mil vagas a mais do que no ano passado, um crescimento de 24%. O desempenho também é 38% superior a 2021. E se você também está em busca de uma oportunidade, ainda dá tempo, viu? As agências do trabalhador seguem abertas até amanhã. Aqui em Curitiba, a agência fica na rua Pedro Ivo, número 503, no centro da cidade. O atendimento é das 8 da manhã até às 5 horas da tarde.